O presidente, comecei com o Jean Ferreira, depois da primeira venda do deputado principal deste indoor, o Eros Open 2. Jean, não era um dia fácil, um adversário muito bem classificado, com o melhor menino que enfrentaste até hoje. Como é que viste este encontro? Conta-nos um pouco o que se passou, como você sentiste? Claro, sim, a partida. Era um jogo complicado. Bom, se bem que eu tinha visto que ele não estava em grande forma, tinha vindo algumas derrotas e até vi um jogo da semana passada, não me pareceu estar muito confiante a jogar. Mas pronto, fiz a minha análise ao jogo dele. Fui para o campo já com uma ideia do que é que ele fazia bem, mas um bocadinho vago, só tinha visto um jogo. Entrei bem até com um break acima, é jogar bom ténis, confiante, mas ele subiu o nível, contrabricou-me logo. Acho que foi pena ali o primeiro set, joguei um bocadinho mal nos momentos importantes, um bocadinho as coisas aconteceram um bocadinho rápido demais. Não digeri bem os momentos, mas pronto, ele também tem mais experiência que eu. E pronto, era o que eu estava a dizer também ali ao Hugo, o meu treinador, que ainda não estou muito fino nesses momentos, neste início de época, anormal. Ainda nem sequer fiz a pré-época, vou começar agora depois dos pares, ou se calhar até já durante os pares. Mas pronto, foi um jogo que melhorei em relação à semana passada, tive alguns aspectos positivos a retirar e alguns a melhorar ainda. Para você, na específica, ficaste contente, o que é que achaste de melhorar? Sim, melhorei o serviço, sem dúvida, fui mais efetivo, consegui ganhar ali um bocadinho de conforto. O serviço, porque a semana passada estava aos papeis também no serviço, não só nos jogos de resposta. Mas pronto, deu-me um outro conforto para também disputar o jogo de resposta mais confortável e mais cara a cara, não é? Acho que mesmo a direita estava melhor, consegui procurar um bocadinho os pontos frágeis de fundo do campo dele. Joguei um bocadinho padronizado demais, às vezes, eu senti que ele já sabia para onde é que eu ia jogar, às vezes, e aproveitava isso bem. Mas também, pronto, quando estás a tentar ganhar confiança de fundo do campo, às vezes, o que interessa é meter mais bolas dentro. E foi por aí um bocadinho que eu estava a tentar pegar, mas ele começou a ler bem e começou também a jogar melhor no decorrer do jogo. A melhorar a esquerda, estava ali a comentar, ficou em 2022, mas não, eu sempre tive uma esquerda que considero boa e que considero uma arma. Mas pronto, acho que é pegar por aí, pegar na esquerda, sem dúvida continuar a trabalhar à direita, mas porque ali nos menos importantes ainda tremo. Ou seja, não é aquela arma natural que eu sempre tive, mas continuar a trabalhar o serviço tem que variar mais, ir mais ao corpo. Ele, no final do jogo, já estava ali a melhor para onde é que eu ia servir e já tocava de slice, ou seja, quando quase recomeçava, mas também, pronto, a experiência dele. Resposta, ali para definir bem se responde atrás ou à frente. E pronto, subidas à rede, mais efetivas, tem que ser mais agressiva ainda, porque estou a criar oportunidades para chegar lá e para tocar o vóley. Mas, como muitas vezes, não faço. Ainda assim, apesar da derrota, foi um adversário talvez mais complicado em tempos teóricos do jogo da semana passada. E diria que jogaste bem melhor hoje, se dá-te algum alento saindo destes jogadores do jogo. Sim, o alento é... eu gosto de olhar para as coisas a melhorar, não é? E as coisas positivas. Esse é mais o alento, que melhorei da semana passada para esta. Estou um bocadinho... ah, também, esqueci-me de referir, estou um bocadinho mais rápido no campo. A forma física ainda não estou ideal, mas eu vou trabalhar agora na pré-época. Não há como melhorar, não há como não melhorar agora. Mas o alento, sim, é um adversário que é mais bem classificado. Eu até achei o Rafael em melhor forma, a jogar mais que o Jay, mas, sem dúvida, ele serve muito bem e depois também dá bastante confiança. A esquerda é sólida, consegue estar no rally tranquilo. A esquerda, às vezes, a direita não tanto, mas rede muito bom. Sim, dá-me referências, como eu costumo dizer, para trabalhar agora e atacar já os torneios do Algarve. Dá um alentozinho, sim, de fazer um 6-4, 6-3, não perder 6-1, 6-1, como perdi na semana passada, mas isso são só por nós. Os treinadores deram indicações para só me inscreverem em 5 torneios. O primeiro não vamos jogar, em princípio. Podem ser 5, até podem ser menos, mas em princípio devem ser os 5 torneios. Objetivos é ir para dentro do campo e dar uma melhora. Ou seja, é procurar juntar as peças. Já no primeiro torneio, procurar sentir-me bem a competir. E, sem dúvida, começar a impor mais o meu jogo também. Porque aqui é difícil, são adversários, aquilo vai estar forte, sem dúvida, o Algarve naquelas semanas. Mas são adversários sempre complicados aqui. Mas, sem dúvida, nos futuras impor mais o meu nível. Jogar mais cara a cara. Também são adversários que vão ser, teoricamente, mais fracos que os daqui. Objetivos, eu diria, não sei dizer ao certo os pontos, mas eu quero este ano começar a jogar mais Challenges. Para isso tem que ganhar Futures, tem que ganhar muitos jogos em Futures. Apontar lá para os top 300, diria, no final do ano. Então, para isso tem que fazer bons pontos no Algarve e mais à frente do ano. Ou seja, eu não consigo dar um objetivo concreto, até porque não discuti muito bem com os treinadores e isso. Ainda não me foquei muito nisso, ainda falta um bocado. Mas, ir para dentro do campo e ganhar o máximo número de jogos possíveis. E sentir-me o melhor possível é jogar dentro do campo. Procurar fazer o meu jogo e pegar nos aspectos que melhorei, ou que vou melhorar na pré-época, para dentro do campo. Na fase da guerra em que estás, e também com o passado, que sempre vens, já sentes que vais lá e assumes que vais lá para ganhar. Já vejo qual é a palavra do time em cada momento dessa categoria de jogos. Sem dúvida. Eu quero ir lá ganhar torneios, não é? É sempre um... Acho que é o objetivo de cada tenista que sempre vai para um torneio e quer ir ganhar o torneio. Como é óbvio que fazendo um balanço da época passada, ir para os futursos no Algarve nunca seria para ganhar o torneio, porque eu estava no school e isto tinha um ponto ATP. Ou seja, é uma abordagem completamente diferente da deste ano. Mas, sim, já vou para dentro do campo para ir lá e para ganhar qualquer jogador. E com muito mais estaleca, não é? Como se costuma dizer, do que o ano passado. Então, há uma abordagem que te agrada é essa, se passares de underdog para um jogador que tem hipóteses reais de alunos. Sim, eu sinto que até fiz uma boa transição. Ou seja, no sentido em que eu era só underdog, agora já comecei a ser mais vezes cabeça de sério e em futures. Mesmo... Até acho que já fui uma vez no Challenge, no Quality Challenge, é um cabeça de sério. Isso também é uma coisa que vou dar abordagem, mas no final de contas é ir para dentro do campo e ganhar o adversário que está do outro lado da rede. Agora, como é óbvio que são bons indicadores, passar de underdog a favorito, às vezes. E é isso. Eu acho que aquilo vai estar forte. Eu sou 590, mas não sei se vou entrar direto se quer. São sempre muito fortes. Mas vamos ver. Vão ser boas semanas para competir, para procurar o melhor de mim. O Algarve é sempre incrível para jogar torneios. Sempre muito bons clubes. E estou muito ansioso por ir lá jogar. Há uns dias certos que não és um jogo que recorrego muito bem nas épocas, daí aqueles bons lutados em Castelo Branco, por exemplo, nessa fase. Ter estes dois primeiros aqui, até em condições bem mais rápidas, achas que pode ajudar nesses primeiros do Algarve? Mas já competiste duas semanas. É certo que vais ter pré, pelo menos, já competiste duas semanas depois, e condições mais rápidas das que vais encontrar no Algarve? Achas que pode ajudar? Sim, eu acho que... Eu estava a pensar nisso, por acaso. Mas isso são mais, tipo, bloqueios mentais. Ou seja, eu sou... Eu estava a dizer isso, mas se eu pensar um bocadinho, tenho 19 anos, não posso começar já com bloqueios mentais, de... Ah, e aqui? Aquela fase da época e tal. Acho que, pronto, estou ainda... Ainda sou jovem nesse aspecto, no circuito profissional, acho que tenho... Eu ainda vou... Todos os torneios passam por experiências novas. E estou-me a identificar, estou-me a encontrar, a procurar as referências que sempre tenho tido com os treinadores, e que sinto dentro do campo. Respondendo à pergunta melhor, é em relação ao... Ou seja, Castelo Branco, é das fases do ano em que jogo melhor, e isso? Sim, basicamente tu dizes que, pronto, é joga, lá está, mas o jogador vejo bem a segunda-feira. Sim. Aqui já tens um agrado também. Sim. É, como já gaste o ano, e sobretudo em condições que não são propriamente o teu agrado todo o que já nos acessaste, achas que isso pode ajudar agora em condições mais do agrado e já com o curso dos treinadores de competição? Isso é bem visto. Eu acho que, sim, posso... Como já tive duas semanas, já queimei essas duas semanas, agora as próximas vão ser sempre a melhorar, mas, não, eu acho que sim. Ou seja, não vou a branco, não vou completamente nulo para essas semanas do Algarve. Sim, já vou com alguma rotação de torneios, se bem que ainda vão ser quatro semanas de treinos, mas, sim, eu acho que aquilo, e sem dúvida que aquilo são cinco semanas seguidas, eu o ano passado nem sequer pude disputar todas porque estive lesionado, e sempre, de semana para semana, procuro evoluir tudo no jogo, evoluir vários aspectos, mesmo de rotinas, fora do campo e da maneira como estou a abordar os jogos. Sim, eu acho que é um bom boost, eu também não me quero pensar muito nessa coisa de jogar mal no início do ano, até porque, não sei se tem a ver com... Os treinadores são mais fortes também, depois no verão ficam mais fracos, que há mais torneios, mas pronto, aproveitar o facto de não ter que pontos sequer a defender e vamos para cima, como se costuma dizer. Eles disseram para eles que a vez são mais cinco por causa dos blocos de pré-época, é isso que precisam daquela semana? Mais uma semana? Pois é possível, não sei, não discuti planos ainda, mas eu acho que é possível, porque a pré-época também, quatro semanas acho que era o ideal, três semanas já era um bocado curto, no final de contas ainda estou aqui nos pares, não sei como é que vai ser, mas não falei com eles. Obrigado. Obrigado.